Você fica se perguntando, cara, como é que eu vou construir um steel frame de frente ao mar? Sendo que a gente tem uma maresia absurda e a coisa que eu mais escuto do aço é que ele corrói. Então fica aqui comigo nesse vídeo, porque aqui no especial, casa rasa, essa casa de quase mil metros quadrados que a gente tá fazendo em Búzios, de frente pro mar, é isso mesmo, de frente pro mar, ousadia total, né? A gente tá fazendo steel frame, todo de aço. E eu vou explicar exatamente pra você porque você não precisa se preocupar com a corrosão. Porque isso é uma preocupação real. E não é só de você não, a grande maioria das pessoas tem essa preocupação. Né? Por quê? A gente vê no Brasil locais, por exemplo, eu moro em Salvador, né? Gente, maresia em Salvador é batata. Corrói tudo que você pensa. Tipo assim, sei lá, até granito corrói. Mentira, não corrói não. Mas corrói tudo. Muito rápido e muito fácil. Eu não esqueço que, tipo assim, eu em poucos meses moro em Salvador e perdi um computador. Isso porque eu gostava de trabalhar com a janela aberta, né? E eu moro próximo à praia, bem próximo à praia. E aí meu marido ficava... Amor, fecha a janela! A maresia! Bobeira, bobeira. Queimou o computador, gente. Mas bom, quando a gente fala de steel frame, essa não precisa ser uma preocupação real. Por quê? Vem cá comigo que eu vou te mostrar que a gente tem umas estruturas desmontadas. Eu só não posso cair aqui no buraco, que tem um buracão. E eu vou explicar pra você. Como é isso? Aqui a gente tem algumas treliças de pisos. Algumas treliças de piso que ainda vão ser montadas. Elas vão pra segunda fase da obra. Aqui, olha comigo. Então, aqui é a parte dos quartos, né? A gente tem a primeira fase da obra. A fase que a gente deu prioridade porque os projetos já estavam liberados, tá? E aqui tem a segunda fase da obra. Que é sala de TV, cozinha, sala de jantar, sala de jogos. Gente, essa casa é gigante, né? Então tem tudo quanto é sala que você possa imaginar. Então aqui é a segunda fase. Então as treliças que eu tenho desmontadas, por exemplo, ali em cima e aqui embaixo, são as treliças dessa segunda fase. Que é isso que a gente já deu pra adiantar no projeto, né? Querendo ou não, a gente tá com o cronograma super apertado. Já já essa obra tem que tá acabando. Então o que que acontece? Vamos olhar de pertinho essas treliças. Então, aqui, né? A treliça, como você pode ver, ela é feita de um aço. Você tá vendo que é um aço mais fosco? Ele não é um aço tão brilhante? E você tá vendo que ele é bem prateado? Aço normalmente não é tão prateado assim. Se você vai pegar aquela viga de aço pesado, então, é um aço corten. Corten não, desculpa. É o aço carbono. Gente, tem nada a ver com essa cara. E por que que o nosso aço é assim? Porque o nosso aço, ele é galvanizado. E agora, o que que significa ser um aço galvanizado? O nosso aço, ele toma um banho de zinco. Exatamente. Como você pode ver isso aqui, né? É uma chapa fina, tá? Ah, é um perfil. Como é que isso daqui chega na nossa indústria? Chega uns rolos de fita, assim, de aço. E aí, a gente pega aquele rolo de fita de aço, bota numa máquina. E a máquina dobra o perfil, faz a conformação a frio, tá? E quando é que acontece a galvanização? A galvanização vai acontecer lá na siderúrgica. Exatamente isso. Na siderúrgica, onde que eles fabricam aço? Tipo, na ArcelorMittal, na CSN, na Usiminas. Essas são empresas que fabricam aço de steel frame. Empresas que, inclusive, eu já comprei. Entendeu? Então, o que que acontece? Essas siderúrgicas, elas fornecem pra gente o rolo de fita que entra dentro da máquina. E aí, o processo de galvanização vai acontecer lá na indústria delas. Então, como é que é? A gente tem esse rolo de fita, né? E num dado momento, ele é só aço. Ele não tem nenhum tipo de proteção. Então, o que que eles fazem? Eles vão desenrolando a fita. E aí, a fita, ela vai passando por banheiras. Por banheiras, tá? Banheiras que dão um banho de zinco na nossa fita, no nosso rolo. Né? Então, a fita passa por dentro de uma banheira, toma um banho de zinco. E aí, depois passa por um processo de secagem. E aí, dependendo do índice da galvanização que você quer, ela vai tomar mais banho ou menos banho. Então, você vai botando camadas e mais camadas de zinco. Exatamente isso. E é o zinco que protege o nosso perfil de não encerrojar. Então, por exemplo, a gente tava falando de ferro. Aqui eu tenho ferro. Tá? Na verdade, atrás aqui de vocês eu tenho ferro. Deixa eu pegar um ferro. Atrás de vocês eu tenho um ferro. Tá vendo? Esse aqui é um ferro de aço. Mas tá vendo que ele é amarelado? É porque ele não teve nenhuma proteção. Completamente diferente do da nossa treliça. Olha só. Esse aço e esse aço. Então, esse aço tomou o banho de zinco. Né? E esse banho de zinco, a gente muda, inclusive, a quantidade de zinco que a gente coloca. Dependendo do quanto que eu tenho que resistir. Quanto que eu tenho que resistir. A maresia, né? A intempéries. Quanto que eu tenho que resistir à poluição. Locais agrícolas, né? A parte tóxica dos produtos e etc e tal. Então, a gente vai mudando o índice de galvanização do nosso produto de acordo com a agressividade do local onde o produto está sendo instalado. Viu só que incrível? Então, por exemplo, no Brasil o mínimo que a gente precisa para este frame é 275 gramas de zinco por metro quadrado de chapa. Então, a gente chama o nosso aço de Z275. E é isso, por exemplo, que eu estou usando aqui nessa obra. Essa obra, apesar de ser bem próxima à praia, foi uma região que eu não precisei usar uma galvanização superior. Uma 350, por exemplo. Né? E é por esse motivo que o nosso aço não enferruja. Você está vendo a diferença desse e desse, né? O zinco faz toda essa proteção. Ele protege o aço e não deixa ele enferrujar. Gostou dessa dica? Já tinha ouvido falar sobre isso? Não? Pois é, te digo mais ainda. Se você quiser entender um pouco mais sobre galvanização, sobre essa proteção do zinco, dica de ouro, hein? Dica de quem faz pesquisa. Você vai lá no ICZ, Instituto do Cobre do Zinco. Lá eles têm diversos estudos, inclusive mostrando que o nosso aço galvanizado, ele pegando sol, chuva, intempéries, assim, exposto. Você acredita que ele dura mais de 100 anos que eles chegaram no estudo? Eu acho que era 120, 150, alguma coisa assim. Pois é, mas são mais de 100 anos. Ou seja, laboratórios brasileiros comprovam que o nosso aço dura mais de 100 anos. Olha só isso! Incrível, né? Isso pegando sol e chuva. Dentro das paredes, aí não foi laboratórios brasileiros não, né? Foram laboratórios americanos. Laboratórios americanos testaram e viram que dentro das paredes, que é o caso do Steel Frame, ele chega a passar dos mil. Mil anos é isso que ele chega. Isso aí eu fico chocada, viu? E quem fez essa pesquisa, se você quiser depois procurar no Google também, foi a Nexa. A Nexa é uma das principais empresas mundiais que fabrica o produto que faz a galvanização. Faz sentido que eles tenham pesquisado isso, né? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse dado, não deixa de dar aquele likezinho. Não deixa de botar aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quer saber alguma informação a mais sobre a galvanização, a proteção do aço, como é que funcionam as estruturas do Steel Frame. E se você não tá acompanhando esse especial, não deixa de curtir, botar o sininho. Aquela alerta pra você que tá assistindo toda a playlist. Espero você no próximo vídeo. Grandes beijos. Até mais! Tchau, 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 tchau.